Eu vim aqui pedir perdão a Deus Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu Alma ferida, sofri tanto nessa vida De todo o coração, eu vim pedir perdão, meu Deus Nas noites frias da minha solidão Eu chorava de tristeza ao lembrar da minha igreja Eu tinha paz, tanta calma em minha alma Com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor Hoje voltei pra dizer toda a verdade Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos Por onde andei, não achei felicidade Oh Senhor, tem piedade, me aceita outra vez Nas noites frias da minha solidão Eu chorava de tristeza ao lembrar da minha igreja Eu tinha paz, tanta calma em minha alma Com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor Hoje voltei pra dizer toda a verdade Tava morrendo de saudade, tava morrendo de saudade Do meu pai, dos meus irmãos Por onde andei, não achei felicidade Por onde andei, não achei felicidade Do meu pai, dos meus irmãos E aí Eu tinha razão de saudade, exatamente Abertura